Uma guitarra velhinha Morreu a chorar sozinha Às portas da moraria Morreu a chorar sozinha Às portas da moraria Fui à dia visitar O museu da antiguidade Fui à dia visitar O museu da antiguidade Em tudo havia saudades Vontade de regressar Em tudo havia saudades Vontade de regressar Em tudo pode notar Infinita nostalgia Mas entre o clavinha Lembro a tristeza que tinha Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Curioso Quis saber Como ali tinha chegado Curioso quis saber Como ali tinha chegado Se havia do seu passado Alguma coisa a dizer Se havia do seu passado Alguma coisa a dizer Com voz sentida A tremer Da confissão que fazia Disse-me um velho Um velho fria Esta dança Coitadinha Morreu A chorar Sozinha Às portas Da moraria Morreu A chorar Sozinha Às portas Da moraria Morreu Legenda Adriana Zanotto